Olá, meus amigos! Estamos aqui, então, para mais um vídeo, né? Você que não é inscrito, vamos se inscrever no canal, deixar o canal forte, esporte, forte. Após inscrito, um like de mestre, né? Para valorizar os vídeos. E lives de segunda a sábado, às oito horas da noite, exceto quartas-feiras. Sendo que na quinta-feira é o torneio do super mestre Eusébio. Bom, dando sequência, né? As partidas dos membros do canal, né? Nós tivemos aqui com muito entusiasmo o mestre Branco do Limoeiro nos mandou essa partida anárquica aqui, né? E interessante, alguns dados, assim, que a gente vai aprendendo ao longo da vida, né? E ver umas partidas dessas, não tem como a gente não fazer uma ligação, né? Inclusive, meu amigo subtenente Genésio, lá de Paraguaçu Paulista, né? Ele que me ensinou o que é Marechal, né? Que eu não sabia, né? Que Marechal você só tem esse posto em época de guerra, né? É um posto acima de general, né? É um posto criado, né? E a gente vai aprendendo essas anarquias. Agora, o que me chamou a atenção foi a forma como o mestre Branco mandou a partida. Parece que ele quer que todo mundo veja, né? De uma maneira efusiva, né? Não, eu quero saber quem que tá vendo, quem que não tá vendo. Isso, pessoal, não deixou de me lembrar, né? Às vezes vocês já ouviram falar as luzes piscantes de Varsóvia, né? Que foi um mistério durante muito tempo, né? O que que aconteceu na realidade? Nós sabemos que, embora a Polônia não fizesse parte do bloco da União Soviética, ela viveu sob um regime autoritário, né? E nos regimes autoritários vocês devem saber. Por exemplo, pra você sorrir, você tem que ter autorização do governo. Você tem país aí, até hoje, inclusive, né? Se você sorrir no dia que não pode sorrir, você vai preso. Se você chorar no dia que não é pra chorar, você vai preso, né? Então, tem gente até hoje que confunde o que é política, o que não é política, é tudo. Se você sorrir, é porque a política permite. Se você chora, é porque a política permite, né? Então, tudo quer dizer política, né? E é claro que as luzes piscantes de Varsóvia têm tudo a ver, né? Então, naquele regime autoritário, você não podia falar nada, né? Qualquer coisa que você falasse, era motivo pra você ir em cana, mas é uma cana daquelas braba mesmo, né? E aí, é claro que sempre tem as pessoas que desafiam, né? E montaram uma rádio clandestina e essa rádio, ela mudava, ela tinha que mudar direto de lugar, senão eles pegavam o pessoal. Aí, alguém chegou e falou assim, mas será que toda essa mão de obra aqui nossa, né? Vale a pena? Esse risco que nós estamos correndo, pondo a vida em risco, nós não temos nem dados de quantas pessoas nos ouvem, né? Será que vale a pena? Será que tem gente ouvindo, né? Aí, um deles gritou, Eureka! Eureka! Eureka, pra quem não sabe, é quando você tem uma ideia luminosa, né? E essa foi, literalmente, uma ideia luminosa. Ele falou assim, nós vamos falar, quando estivermos no ar, Que quem estiver nos escutando, vai piscar as luzes, né? Aí, nós vamos ter uma dimensão de quantas pessoas estão nos ouvindo, né? Mas, rapaz, você sabe que foi realmente uma ideia luminosa, literalmente uma ideia luminosa. E assim fizeram, né? E foi aquela anarquia geral, né? Aí, eles começaram a falar e pediram que o povo piscasse as luzes, né? E foi uma piscação de luz, assim, a noite toda, e isso deu um gás pra eles, né? Eles chegaram à conclusão que não estavam sozinhos, né? E continuaram o seu trabalho, e o resto da história aí nós sabemos. Então, nós vamos parar por aqui, que é onde interessa. Com a partida do nosso mestre branco do limoeiro, né? Então, o mestre branco tá pedindo aí que nós acendemos as luzes. Pisca! Pisca essa luz, pessoal! Como que você pisca a luz? Com comentário, né? Comentando a partida, acertos e erros, né? E saber que o branco não tá sozinho, que tem muita gente procurando coisas anárquicas, né? Então, eu achei tudo a ver o entusiasmo de mestre branco do limoeiro aí com as luzes piscantes de Varsóvia, né? Tá vendo? Olha, viajamos longe. E até eu tô pensando aqui, né? Que muita gente pode não saber, então deixa eu esclarecer melhor. A questão do choro e do riso, que nós temos até hoje, é na Coreia, né? Se você sorrir no dia do falecimento do pai do rapaz lá, você vai em cana, né? E se você não chorar, você vai em cana também. Você tem que chorar, além de não rir, chorar ainda. Então, a anarquia é mais ou menos desse jeito, ok? Então, vamos lá ver essa anarquia que o mestre branco pediu que nós acendêssemos a luz e piscassem. Aliás, piscassem a luz? Não, né? Que fizesse os comentários como se estivesse piscando a luz, ok? Então, vamos lá. Então, saiu e aí foi numa central, né? E aí o mestre branco já vai chutar o pau da barraca, né? Aí, quando ele avança aqui, o mestre branco já chuta o pau da barraca e já vai fazer dama. Aí, fez a dama e aí veio pra matar a dama. O mestre branco já escorregou pra cá, ó, né? E aí trocou. E o mestre branco vai minando as forças. Veja bem, eu achei interessante isso. Aí, quando ataca lá, o mestre branco poderia ganhar aqui já, né? Toma as três, toma, toma e toma lá. E seria fim triste de amor, né? Mas o mestre branco falou, não, eu vou fazer mais dama, que eu sou apaixonado por dama, né? Essa história de ganhar assim, não. Eu quero fazer a dama, né? Aí foi lá pra fazer a dama. Aí deu as duas. Aí deixou matar a dama dele. Agora falou, agora sim, agora eu faço outra dama, né? Então, agora eu faço outra dama. E aí houve o abandono, né? E pra gente saber, né? Se o regime polonês caiu em jogo de damas ou não, depende agora de você, nos comentários, né? O mestre branco fez a sua parte, né? Tá aí com a rádio ensarneando, escovando o urubu e tentando animar o povo, né? Agora os comentários aí pra saber se derruba ou não o regime é com vocês, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.